Vamos ver um exemplo básico que vai nos permitir escrever o primeiro código no MatCAD. Vamos escrever Hello World por intermédio do método CONCAT. Então vamos atribuir valor a uma certa variável S. Ao atribuir um valor a essa variável S, vamos colocar entre vírgulas altas a palavra Hello. Hello. Vamos dar uma vírgula. E vamos obter o valor dessa variável. Basta introduzirmos a variável S e chamarmos um caráter de saída. Vimos que a variável S é igual a Hello, entre vírgulas altas. Em diante, vamos chamar o método CONCAT. CONCAT. Entre parênteses. Escrever a variável S. Vamos dar uma vírgula. Vírgulas altas. E escrevemos, então, a palavra WORLD. Ponto de exclamação. Então vamos fechar o parênteses. E se dermos um clique no igual, ela automaticamente apresentará o nosso primeiro programa no MATCAD, Hello World. Então temos a atribuição de uma variável. Nós temos a expressão, nesse caso o string desta variável, Hello. E com o método CONCAD, obtivemos, então, Hello World. Vamos supor que eu queira escrever uma outra palavra. Vou utilizar uma outra variável. A variável A. Eu sou angolano. Uma vírgula. Eu sou angolano. Vamos definir. Atribuímos a palavra. Atribuímos. Um certo string. Na variável A. E vamos obter. Essa mesma variável. Damos um clique. Vimos que eu sou angolano. Vamos utilizar o método CONCAD. Para escrevermos, não é? Amo. A ciência. Vamos fechar. E caráter de saída. Caráter de avaliação numérica. Podemos observar. Não é o nosso código. Eu sou angolano. Eu sou angolano. Amo a ciência. Então, este foi o vídeo de hoje. Se gostaste do vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou sobre esta aula. Fique ligado ao canal Apoção em Século XXI. Espero-te no próximo vídeo. Juventude. Isso é ciência. Até mais.